Hoje eu quero fazer um discurso, uma análise técnica do governo, mas uma analogia. A política, ela nos ensina a melhor visão das coisas que chegam ao nosso conhecimento. Ser vereador é buscar, independente de qualquer coisa, a situação da melhoria do povo da nossa cidade, da nossa terra. Através do exército da variança, a fiscalização, a criação dos projetos de leis, para poder melhorar o executivo. Para proteger as pessoas que moram aí fora e que precisam utilizar o poder público para poder sobreviver. É muito engraçado quando eu falo este trecho, porque por diversas situações elas ocorrem e terminam fugindo da realidade do que realmente acontece. Foge da nossa realidade, foge totalmente do nosso controle. Quando eu falo em mecanismos, eu lembro que eu criei um projeto de lei aqui nesta casa, com a funcionalidade de melhorar a vida do cidadão cujacoipense. Criei um projeto de lei que teve a importância da não violência contra a mulher, que foi apresentado nesta casa, foi sancionado pelo poder executivo. Logo em seguida, a Prefeitura de Constituição de Jacuipi criou uma Secretaria da Mulher, logo em seguida, que foi também votada nesta casa aqui. O projeto de lei passou por aqui. Eu aprovei esse projeto de lei. Criamos aqui cargos, foram criados cargos também que ultrapassam o índice pessoal da Prefeitura, no que tange a folha de pagamento. Mas o problema não é a situação do índice pessoal, não é criar cargos, a situação não é política, e sim a melhoria do povo da nossa cidade. Um projeto de lei desse, ele precisa ter ênfase, precisa ter funcionalidade. E a Secretaria da Mulher, ela precisa ter funcionalidade, ela precisa funcionar. E aí eu vos pergunto, cadê a Secretaria da Mulher hoje, no exercício da sua função, para o povo de Constituição de Jacuipi? Cadê a funcionalidade dessa Secretaria em prol do povo da nossa penha? É só mais uma ilusão do governo, só para criar um roteiro midiático nas redes sociais e vincular o governo para dizer que o governo trabalha e que faz tudo pela nossa terra, para mostrar trabalho. Tivemos diversos casos aí de feminicídio, onde eu pude acompanhar aqui nesta tribuna. Diversos casos de agressões, lesões corporais graves, agressões psicológicas e nada foi feito. Temos uma delegacia de polícia aí que é movida por um delegado de polícia que não é plantonista, onde só um delegado toma conta de quase 40 mil habitantes da nossa cidade. E eu não vejo a Prefeitura de Constituição de Jacuipi tentar interferir nessa situação, trazer melhorias, fazer parcerias ou tentar botar os projetos de leis que foram aprovados nesta casa em prática. Vai muito além, a funcionalidade vai muito além daquilo que nós aqui projetamos. É o cuidado com o povo da nossa cidade, é o carinho, é a atenção com a população que merece, que precisa ter. É a precariedade do dinheiro, da função do dinheiro, da execução do seu trabalho. E aí eu pergunto a vocês para onde é que está indo esse dinheiro da Secretaria da Mulher. E dentro dessa análise aqui, dentro desse contexto, eu quero lembrá-los, por muitas vezes, que outros projetos de leis também foram colocados nesta casa. E logo no início do governo eu falei sobre a importância do vereador, sobre a fiscalização e sobre aqui as normas, onde criamos as normas. E dentre estes três anos de governo, por diversas vezes aqui, nós tratamos aqui por diversas situações, as quais fogem demais do nosso contexto. Eu falei sobre fiscalização e quando eu falo sobre fiscalização, eu não posso deixar aqui de falar sobre as demandas que trazem os da população para que sejam sanados aqui nesta casa. Virou novela e virou modinha quando a gente fala que está fiscalizando e que terminamos entrando em embates políticos aqui dentro desta casa. Embates esses que terminam sendo moral e que certos vereadores e certos discursos aqui, eles terminam ofuscando a realidade dos fatos e deixando com que a politicagem sobressaia sobre qualquer discurso. E não é isso o meu objetivo, nunca foi meu objetivo isso e todos os projetos que vêm para esta casa em apoio à melhoria do povo na nossa cidade, eu aproveito. Eu quero aqui lembrá-los que quando nós falamos de fiscalização, nós temos que relatar que a saúde da nossa cidade não vai bem e que este hospital de 40 milhões de reais que está sendo construído, ele não vai ser construído. Ele é só uma obra de engano ao povo da nossa cidade. 40 milhões de reais, o município não tem dinheiro para bancar a construção e desenvolvimento desse hospital, infelizmente. Não é lutando contra, mas a realidade e o orçamento do município não condiz com a realidade do que vem acontecendo em nossa cidade. Os funcionários do nosso município, os funcionários do nosso município, ontem mesmo eu ouvi uma matéria de um determinado funcionário que dizia o seguinte, ele copiou, mandou para mim e apagou com medo da gestão. Onde falava, vereador, hoje estamos suplicando, hoje já são seis, mandou a mensagem ontem, hoje é dia cinco e até o presente momento o salário está atrasado. Aí o nobre radialista, que é da prefeita, fica lá menosprezando os funcionários e diminuindo eles com pressões psicológicas para tentar interferir que eles mesmos iam cobrar o seu direito trabalhista. É um absurdo, eu já falei por diversas vezes, eu deixo o meu repúdio aqui, é um absurdo, um cara, um cidadão desse, que se diz como cidadão cojacuipense, interferir no governo. Eu preciso saber quanto ele ganha, o que ele faz de benefício para o governo e para o que serve ele no governo, para o que serve essa rádio no governo. Se é só para falar bem, e de onde é que está entrando o dinheiro, já que ele já sempre está se dispondo a ir de encontro à necessidade do povo, nós precisamos expor isso ao povo e saber de onde é que está vindo esse dinheiro, como é que ele está recebendo para poder fazer esse tipo de defesa. A lei dos guardas municipais, que foi aprovada até o presente momento, foi aprovada uma lei que antecipava o pagamento e que melhorava o salário dos guardas municipais. O efetivo que melhorava, a situação dos armamentos que o Ministério Público já solicitou e a Prefeitura de Constituição de Acuímpia até o presente momento não conseguiu regularizar. Eu preciso saber como é que vai ficar isso. Os guardas municipais estão aí arriscando suas vidas, com salário defasado e até o presente momento nada se é feito. Quero também falar sobre a falta de medicamentos, que já é constante, as obras superfaturadas aqui que eu não preciso mais falar, que eu já falei por diversas vezes aqui. E dentro de todo esse contexto, para dar ênfase a esse meu discurso, que já está chegando ao final, infelizmente são só dez minutos, eu quero lembrar que existe um grande autor aí de uma obra literária que se chama Nicolau Maquiavel. E Nicolau Maquiavel, dentro das suas obras, ele escreveu um livro chamado Príncipe. E este livro, ele foi muito repercutivo na área do direito, na área da filosofia, teologia, na área da história. E que ele falava o seguinte, em uma das suas frases, no seu livro O Príncipe, que nem um governo, ele nunca deve pensar que o poder, ele pode tomar decisões absolutamente certas. E é o contrário do que nós vimos aqui nesta gestão. Outra frase dele, em outro livro, História de Florença, que falava que é fácil persuadir o povo, mas é difícil manter o povo persuadido. É o que eu falo na situação dos funcionários aí que não receberam o seu salário, mas que estão lá sendo persuadidos por uma pessoa que é ligada ao governo e que tenta menos presídio de toda forma possível. E uma outra fala muito importante que eu quero dizer aqui é que com o perigo, com o perigoso libertar do povo, não é? É tão perigoso ser libertado do povo com aquelas pessoas que se tornam escravos do próprio governo. E essa é uma situação que nós vemos aí. Diversos funcionários sem receber, mas muitos com medo, porque se tornam escravos do próprio governo. Eu quero encerrar minha fala aqui, mandando um abraço a todos, e dizer que nós estamos de olho na fiscalização e vamos continuar fiscalizando e fazendo o nosso trabalho até o último dia do nosso mandato. Isso é só uma frase, essas são frases que condizem com a realidade da nossa cidade, e uma analogia ao governo, quero que reflitam, pois isso é o que acontece em nossa cidade. Muito obrigado a todos e até quarta-feira da semana que vem.